Bom dia, bom dia, Dade. Bom dia, Dade. Bom dia, Dade, Dade. Como a gente tá no mesmo prédio. Tem uma placa enorme. Tá no mesmo prédio que eu. Você tá na 15? Tô. E ela? Sabe, não tô... Por que que importa? 15, 12. Não tem ninguém na minha sala, mamãe. Que raiva. Que porra. Eles avisam quantas horas são? Avisam. Eles vão falar, tipo assim, pode sair a partir das 9. Mas você vai precisar ver se não. Eles avisam em 9 horas. Ou então, 15 pras 9, daqui a 15 minutos. Eu acho que quem terminou já pode sair. No colégio é massa. Eles se pegam aí no quadro. Faixa com a linha do tempo. Eu não vou te deixar entrar ali. Porque você não pode ir. Tá. Ah, é... Lucas Queen. Do meu lado aqui? Ela aconteceu de sala do sol? Na sala do sol. Vai nas vezes, claro. Que é o Natal do Paraná. Porque eu sempre confundo o pai dele com o pai de Luca. Hum. O que você quer que eu faça? Você entra no prédio ou eu tento parar assim? Eu não vou te falar, hein? Eu não vou te falar, hein? Eu não vou te falar. Eu não vou te falar. Eu não vou te falar. Lê a placa do sol para dormir, tá? Muitas pessoas estão torcendo com você. Essa torcida é para você mais forte no dia de hoje. Eu tô vendo o S. Você já viu? Ali, o bônus Tá aqui atrás Olha lá, já vi, não, tá lotado Você quer passar lá? Todo mundo tem camisa azul Vai atrasar Deixa pra volta Não, só tem uma brilha azul Que eu não faço pra lá Isso depende que as pessoas Olha como é que trouxe Tá bom? Olha, deixa aí Espera aí, mano, abre lá por aqui Mas aqui não tem prédio nenhum Valeu Lá também dá pra fora o preço Tentar parar aqui mesmo Vocês tinham que resolver sair Você tem que ir andando? Vai Oi, querida Os galãs e as galãs Olá, tamo chique, né? Oi E aí O dois eu acho que é esse primeiro aqui, ó O pré-2 Bora, galera Eu vou pro YouTube Pega! Pega! Já pode entrar, gente? Eu não sei Eu vou para no Youtube Essa menina Essa é outra menina do pé Então gira tudo que é papel É o tráfico Tráfico de informações Meu Deus Não 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 Se eu tirar menos de 45 eu já não faço a segunda tábua Não Mas não pode zerar Não 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 Entrar não quantos anos? Não sei Eu tenho que continuar dormindo lá em casa Eu preciso voltar para casa Eu preciso voltar para casa Oi galera Oi galera Oi Que super Eu acho que eu não vou comprar ovo toda Já achamos em Mok de hoje Estamos aqui Com a vestibulanda Nossa aqui tá parecendo a fila do SUS Olha como vocês veem Vestibulanda Eu vou ficar aqui esperando alguém chegar atrasado e filmar E pôr no YouTube Vamos fazer um simulacro aqui que vocês estão chegando atrasado Vai Vai corre gente tá fechando Ih já fechou Já fechou Olha o tanto de gente que ficou para trás Olha o tanto de gente que ficou para trás É Vou fazer o walking dead do festibulado Anny Mok Entrevistando alguns candidatos Sobre o que eles vão fazer e quando formar O senhor Não Não que curso você vai fazer menino? Qual o seu curso? Ah ele é bom Ele vai fazer curso de escosta Qual o seu curso? De garipa De garipa É limpeza urbana O nome científico Bom no terceiro ano Vamos fechar a prova e fazer minuto Ele vai fazer Ele vai trabalhar também na engenharia medir as esquinas Medi as esquinas Medi as esquinas Ele vai trabalhar com jornalista mentindo Eu vou fazer arte e vender a praça Medi as esquinas Ou seja Mais uma hippie no mundo O senhor? Medi as esquinas também Medi as esquinas Medi as esquinas Ah não isso é importante Se ele passar É todo mundo fala assim né A senhorita A senhorita vai fazer certo ou errado? Não É que eu já vou naquela questão que eu falei né Doar de avô e tá já organizando e tal Ah tá Você vai ser representante comercial E a portaria do Indio como é que fica? Tá precisando sempre de gente lá Sempre tá precisando de gente na portaria do Indio Tá concorrido Tá dando mais de certeza É mesmo Pode vender chimp na rua também É Team beta Depois seria o reggae Tô ligado Vender essas luzes naturais Uh vai essa Eu vou vender chimp na rua Mas vocês vão fazer atenção gente Claro que vocês vão fazer atenção Ai fala mais devagar Não tô dando conta na ar Não Eu vou sempre com voz Eu vou te focar na ar Daqui 10 anos Eu vendendo esses direitos autorais Essas imagens O rapaz fica rico Que emoção Eles tão ligados que na formatura sua Isso aqui vai bombar né É mesmo Passar no É isso Tem que somar aqui Aí ó Castanhari Olha os concorrentes Vocês não são engraçados Olha os concorrentes aí ó Castanhari 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 Libera dois parolos Só dois Nós já ganhamos dinheiro já Ó gato tem um banco do Brasil ali Vem comenta Aí ó a gente pode assaltar os bancos também Ué Assaltar Assaltar o banco Vocês tem que fazer atletismo Pra assaltar o banco Nossa essa foi ótima Ah muito bom Eu vou embora E a inscrição do Zorro Total Você já conhece? Ele envolve no cabelo Ou você não sente isso não galera? Libera a barrinha dessa comida Ah É o que? Comida? Caneta? Já tá vendendo barrinha Já começou o banho Oh barrinha O que é que vai abrir água aí agora? A minha floresta já estourou Meu Deus A caneta que a menina vai fazer prova Ela vai pegar a tinta e pôr no dedo assim Ela vai pegar a tinta e pôr no dedo assim Ela vai pegar a tinta e pôr no dedo assim Eu emprestei duas prontas Olha o comércio Olha o comércio Olha a narração O brasileiro sempre se adaptando às crises Aqui na porta da faculdade Unimontes Enquanto o Tyler fica divando Nosso querido amigo aqui está fazendo um comércio de canetas Porque as canetas são algo muito necessário Duas clientes chegando Com cheirinho de orquídea Para vender e com... Nossa Caramba, depois dessa eu acho que vou embora de novo É a segunda vez que eu vou embora e volto Olá Manda, manda Continuando O rapaz está vendendo canetas, lápis, borrachas Caneta que não pode fazer a prova Pra enganar os concorrentes Chama Crystal Light Player Não pode Pode não Tem muito o que que elas vão fazer Vocês vão fazer o que? Os meninos vão falar aqui ó Faxineiro do Indinho Fazer artes para vender na praça O pessoal aqui da engenharia vai medir a esquina Mede esquina Você vai plantar batatas Ela vai plantar batatas É, sem brincadeira Mais um comprador de canetas Tipo E é só por enquanto Daqui a pouco estaremos filmando aqui o pessoal correndo Ela mora lá de juramento Ah tá, aí você maximiza os lucros, ele vai fazer economia Então tá Daqui a pouco estaremos pondo esse vídeo no Youtube Para vocês não assistirem Porque vocês vão estar fazendo prova E eu vou estar dormindo Porque eu estou acordada aqui Não sei porque Mas eu falei para compor funk Não quer Quer fazer vestibular É, o povo em vez de aprender a batidão do funk Olha como é que tem gente pra caramba Parece o Walking Dead Tu, 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 tu Lembrar de poutrilha do Walking Dead por cima Tu, 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 tu Nossa, é a maior concentração de nex por centímetro quadrado Ah, o posto tá parecendo o posto? Assim né, os carinhas de office e tal Porque as meninas... Não tá parecendo dead não Estou as pessoas se direcionando para o portão E eu estou falando com uma voz de Traveco Para facilitar o entendimento O pai de Bárbara usou o cartão Para fazer a lista da feira Para não esquecer o que vai comprar Minha mulher entrou de gaiato Porque ela não vai fazer prova Eu não sei o que ela tá fazendo lá dentro Tchau meu filho É bom trabalho pra você Ah, não é trabalho não É pra conseguir um trabalho Mamãe preocupada perdeu a filha Onde está minha filha? Filha Tem o Walking Dead já o povo fugindo dos zumbis Ah não, aqui são zumbis Ah sei lá É boa sorte pra todos vocês Agora eu vou ficar esperando os atrasados me filmarem E aí põe no Youtube e o povo correndo Tô brincando Você tá me pôndo aqui no cantinho? Quantidade? Quem é que ela entrou? Prédio 2 Tá filmado Você é candidata? A síndica do prédio? Não, não Esse prédio é muito grande pra ser síndica Ah tá Vamos embora Eu tenho que continuar dormindo Oi Tô aqui ó Tchau Aqui tá aqui Boa sorte Por ali ó, aqui tem muita gente Tchau prédio 2 Acho bom vocês correrem O portão já está fechando Está fechando O portão já está fechado E a pessoa pensa que vai conseguir entrar ainda Não vai adiantar Já fechou Acelera que tá fechando Já tá fechado Não adianta ir não Pode voltar Agora eu queria saber como que as pessoas conseguem maquiar Tão bem maquiado Antes de vir pra cá Será que passar a noite sentada? Não, acorda 5 da manhã Ah tá Tchau 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 Tchau